Oswaldo Eustáquio, o famoso blogueiro bolsonarista, está foragido. Uma ordem de prisão foi emitida contra esse cara. Olha, numa das últimas aparições dele, o Oswaldo Eustáquio estava garantindo que o Bolsonaro iria agir em breve, junto com as Forças Armadas Brasileiras. E mais, o Oswaldo Eustáquio pediu que o público bolsonarista fique atento aos sinais, aos sinais cifrados, aos sinais misteriosos que o Bolsonaro está emitindo. Na real, não está emitindo sinal misterioso nenhum, né? Mas bora lá. O Oswaldo Eustáquio, o que aconteceu? Vamos entender. Está a presença do ministro aqui para repercutir uma notícia também, que saiu hoje a respeito do ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, que ele determinou a prisão de influencers bolsonaristas, né? De um canal bolsonarista, o Oswaldo Eustáquio e o Bismarck Fugaza. A PF está procurando essa dupla para cumprir essa determinação. E os bolsonaristas têm incentivado as manifestações golpistas contra a posse do presidente Lula, que foi democraticamente eleito. Em 2020, o Eustáquio chegou a ser preso pela Polícia Federal por determinação do Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito de outros atos antidemocráticos que aconteceram nessa época. Num vídeo que foi publicado recentemente, na semana passada, Eustáquio disse que protocolou uma denúncia contra o Alexandre de Moraes na Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando que o ministro estaria usando a máquina do Estado em benefício próprio. Foi o que ele disse. Muito bem, tá aí então, ordem de prisão emitida pelo Xandão contra o Oswaldo Eustáquio. Uma das últimas aparições do Oswaldo Eustáquio foi essa aqui, em avião particular, dizendo que estava indo para uma missão. Olha lá, olha lá. Estamos indo para a missão mais importante da nossa vida, sem dúvida, né, Paulo? Com certeza. Alguma, nenhuma dúvida disso? Não, não. O mais importante da história, da nossa história... Quanto custa voar num avião desse? E a gente vai contribuir com um grãozinho de areia. Se o boné virado para trás, rapaz, olha lá. O adulto com o boné virado para trás. Essa imagem aí é interessantíssima. Interessantíssima. A adolescência deste homem ainda não acabou. Ele está numa missão com o boné virado para trás. Radical! Para a vitória. Eu confio no capitão. Também. Deus abençoe, gente. Estamos juntos. Deus abençoe, gente. Estamos juntos. A benção é o aceito. Estamos juntos aí. Com licença. Bom, vamos lá. Estava indo para uma missão muito importante. Aí, o que aconteceu desde essa missão? Nada, né? Veio essa ordem de prisão agora. Não, teve uma outra coisa que aconteceu em Brasília. Mas, até onde se sabe, ele também não tem nada a ver. Pelo menos, não diretamente, né? Se sabe que teve esse malucão que está na foto aí, do Estadão, que tentou meter uma bomba perto do aeroporto de Brasília e tal. Então, é uma demonstração de que esses atos estão ficando perigosos. E de que alguma coisa precisa ser feita até para retirar essa galera de frente do quartel. Porque, senão, esse tipo de coisa não acaba. Mas vamos entender mais sobre a possibilidade aí da gente ver o Oswaldo Eustáquio ir para o Chilindró de novo, na Folha de São Paulo. Moraes manda prever, ou manda prender, porra, prender Oswaldo Eustáquio e sócio de canal bolsonarista. Polícia Federal está procurando os dois. Aí, lá no texto, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão. dos influencers bolsonaristas, Oswaldo Eustáquio e Bismarck Fugaza, ligado ao canal Hipócritas do YouTube. Apoiadores do, ainda, presidente Jair Bolsonaro, os dois têm participado e incentivado as manifestações recentes que pedem um golpe militar contra a posse de Lula. Beleza. Pois é, cara. E nessa de incentivar os bolsonaristas a continuarem na frente dos quartéis, o Oswaldo Eustáquio, numa entrevista aí para a Jovem Pan, disse assim, gente, leiam os sinais, o Bolsonaro está enviando sinais, sinais misteriosos, cifrados, coisa de louco. De uma forma direta para você. O silêncio dele é uma posição, bom. Agora, vou mais além, vou aprofundar, se vocês me permitem. Eu sou um jornalista investigativo e eu vou com dados. Eu sou um jornalista investigativo. Uma vez ele falou que ele era um jornalista de alta performance. Hoje ele está mais humilde, ele é só investigativo. Não vou ficar aqui com teorias conspiratórias. Vocês perceberam que ontem, ontem, nesse horário, talvez vocês tenham até mostrado, houve uma posse de seis generais oficiais? Nove da manhã, houve uma posse de seis generais oficiais. E no mesmo momento que o Bolsonaro dá a posse aos generais, ele está lá, ele vai no Instagram dele, ele vai no Instagram dele e posta ele com uma caneta BIC na mão, assinando um documento. Lógico, é uma foto antiga. Esse Instagram do Bolsonaro que ele mencionou, cara, se tornou o lugar mais doido da internet mundial. Está mais doido que os fóruns dos malucos aí, forchando a vida e tal. Já mostro para vocês o que está acontecendo lá. Nessa de interpretar sinal, de ver mensagem cifrada em tudo, o negócio virou, assim, um hospício mesmo. Sério, cada caixa de comentário é um hospício. Perdoe aí o pessoal da luta antimanicomial. Mas está feia a coisa lá, já mostro. Mas é um sinal. Brasil, olhem para mim, escutem uma coisa que agora eu... Talvez essa fala minha vá abrir a mente de todo o Brasil, se eu fosse você, eu compartilhar. Que é só na Jovem Pão Bauru que você vai ouvir. Pitoli, quando você está indo numa estrada, você vai ter uma placa. Diminua a velocidade, 100 km por hora, curva perigosa direita. Se você souber ler os sinais, você vai chegar com segurança. Leiam os sinais, povo brasileiro. A diferença é que uma placa de trânsito, ela realmente emite um sinal, ela não faz uma charada, né? Ela não é uma esfinge, ela é uma porra de uma placa de trânsito. Que conversa é essa, maluco? Seu maluco... ...por hora, curva perigosa direita. Se você souber ler os sinais, você vai chegar com segurança. Leiam os sinais, povo brasileiro. Leiam os sinais, povo brasileiro. Mais doidão que isso, só o Tim Maia cantando, leia o livro. Só que o Tim Maia ainda soava bem, era gostoso, um vozeirão, né? Esse aí não. Esse aí soa mal, é feio e é de mau gosto. Tem jeito. Cadê os sinais? Ó, eu falei do Instagram do Bolsonaro. Olha que viagem, bicho. Então você tem ali um tiozão com o seu café da manhã, sempre naquele esforço aí sim para parecer simples, né? Ó lá, ó. Não tem nem prato. Não tem nem prato. A manteiga ali no papel e tal. Quer dizer, não parece assim uma refeição palaciana. Parece a refeição do homem simples, um homem do povo, um homem como eu, um homem como você, um homem como nós. E aí, cara, olha lá o Luffy Kavai. Ó lá, ó. Doze copos americanos, 23 copos plásticos, 23 barra 12, 23 de dezembro, quatro facas, dentro das quatro linhas da Constituição. Dá uma olhada no Instagram lá, se você quiser, põe o, como diriam meus amigos lá do Medelírio, põe o traje químico e dá uma olhada lá para você ver o que esse Oswaldo Eustáquio aí está incentivando, né? Há um incentivo direto para que o bolsonarista enxergue em cada momento de silêncio ou em cada discurso do Bolsonaro um incentivo para fazer barbaridades pelas ruas do Brasil, sobretudo na nossa capital federal. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia. Num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer. Inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo está uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais, jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa. É em nome da minha saúde mental. E aí